E vai me amar a linda canção O tom da vitória chegou na sua mão Com o samba do pé, vai me salutar Toda a boca do povo, meu nome é de Sinta o som, sinta o som É melodia, música, pelo tom Que acalentava o nosso santo, mas é muito mais É liberdade a nossa aspiração Hoje a tira é que tá o tom Tem notas que recordam os musicais Que age na barca nas canções Que age embalando os corações O tom da saudade, amor da calça e se exercitou E o meu boy é o da americana E aí, Deus? Chega a bancada! E aí? A bancada! Canta aí! De um toque, toque, pandeiro Daí, sou do jeito brasileiro Chega na prova de perder A bancada! E de enlouquecer Por a patrícia de copas De um toque, toque, pandeiro Daí, sou do jeito brasileiro O som do rock e flor Mais ondas do prazer, mamãe de ações As gravadas no cinema Despertam Da manhãs e bolsas Por a patrícia de copas, mamãe de ações O lugar onde eu vou cantar Sou eu da nação de jucana Mas não vou conquistar Chego a me ensantar A musicalidade desse seu país Virou paixão universal Nessa avenida É de vez, eu sou do meu carro Com a rua, em paz, me ama No tom da vitória Com o sábado pé A jovem saluda Toda a boca do povo Meu nome é de julgar Em paz, me ama A minha atenção No tom da vitória Chegou a me ensantar Com o sábado pé A jovem saluda Toda a boca do povo Meu nome é de julgar A musicalidade desse seu país